Vencedores do programa Agrinho da FAEG foram premiados hoje. 200 mil alunos e 20 mil educadores de todo o estado participaram do programa que este ano premiou trabalhos sobre fontes de energia renováveis. A solenidade de premiação marcou o fim da edição 2017 do programa Agrinho, uma iniciativa realizada em parceria entre a Federação da Agricultura de Goiás, o Senar, prefeituras e sindicatos rurais, que tem como objetivo promover educação, cidadania e consciência ambiental na comunidade escolar. O programa já acontece há 10 anos aqui no estado de Goiás. Este ano envolveu 200 mil alunos e 20 mil professores de todo o estado. Eles concorreram com projetos em quatro categorias, desta vez abordando como tema fontes de energias renováveis. Ao todo foram 324 premiados. Entre eles a professora Nelma Granja e o aluno Jonatas Araújo, da escola Maria Montessori da APAI de Anápolis. Eles desenvolveram um biodigestor para aulas de energia renovável. Nós entramos com a parte de aprendizado, levando os nossos alunos a conhecerem esse processo e, posteriormente, levando-os a desenhar esse processo, o que não é uma tarefa muito fácil, porque, sendo algo tão abstrato como produção de energia renovável, nós sabemos que, para eles, também é um desafio compreender esse processo. O nosso foi muito difícil, porque eu tenho desenhado algumas coisinhas lá também, para se tocar mais nos desenhos. Aí foi bom, aí eu fui, passou uns tempinhos aí, eu fui pintando, aí foi melhorando a cor do desenho, aí fui melhorzinho. Está feliz com a premiação? Estou demais, muito. Além de medalhas, tablets e smartphones, os vencedores ganharam prêmios em dinheiro e dois carros zero quilômetro. Um incentivo que, segundo o presidente da FAEG, ajuda na integração entre o campo e as cidades, com trabalhos que promovem a educação e a qualidade de vida. O programa é importante, que ele trata de assuntos que não são tratados na escola, na grade curricular, no dia a dia. A escola tem matemática, português, ciências. E o Agrim, ele trata de outros assuntos relevantes. A questão do respeito ao meio ambiente, de cuidarmos do nosso meio ambiente, de estudarmos fontes de energias renováveis, como foi o tema desse ano.